Olá pessoal, bom dia, bom dia. Para quem não me conhece ainda, eu sou Verusa Figueiredo. O assunto de hoje é muito importante, que vamos tratar sobre prazos da perícia feita através da telemedicina, que foi um projeto piloto, que começou em janeiro, certo? Que seria até o dia 12 de abril de 2022 e foi prorrogado até hoje. Então, a partir de hoje, não tem mais aí a perícia através do projeto piloto telemedicina, certo? Olha só, a portaria no Diário Oficial da União, publicado no dia 28 de janeiro de 2022, através da edição de número 20, certo? A portaria conjunta de IBEM e INSS, de número 1, dia 26 de janeiro de 2022, estabelece o fluxo de operacionalização para realização da perícia médica no uso da televaliação, em cumprimento à decisão do Tribunal de Contas da União, TCU. Segundo o INSS, se isso desse certo, seria prorrogado. Se não foi mais prorrogado, se termina hoje, dia 4, significa que não deu muito certo, né? Como sempre, os peritos diziam, naquela época, que não daria certo esse tipo de perícia, através do uso da imagem, através de videoconferência, certo? De forma remota. E a resposta está aí, certo? Que foi publicado no Diário Oficial da União, a prorrogação que estabelece o prazo até hoje, dia 4 de maio de 2022, como vocês vão ver a seguir. O artigo 1 estabelece o fluxo de operacionalização da perícia médica com uso da televaliação, a ser realizada a título de experiência piloto, junto às prefeituras municipais que possuam acordo de cooperação técnica com o Instituto Nacional de Seguro Social e INSS. A experiência piloto de realização de perícia médica no uso da televaliação será aplicada no período de 13 de janeiro a 12 de abril de 2022, onde foi prorrogada do dia 20 de abril até hoje. A partir de hoje, não tem mais esse tipo de serviço através da televaliação, certo? Bom, vocês viram aqui a publicação do mês de janeiro, agora vocês vão ver o que foi publicado hoje no Diário Oficial da União, como vocês estão vendo aqui desse lado, certo? Diário Oficial da União, publicado no dia 4 de maio de 2022, tá certo? Portaria Conjunta de Rbem, de número 2, dia 20 de abril de 2022, prorroga o prazo de vigência da realização da perícia médica no uso da televaliação definido na Portaria Conjunta de número 1, do dia 26 de janeiro de 2022, certo? E artigo 1, prorroga até 4 de maio de 2022, portanto hoje, o prazo da experiência piloto de realização de perícia com o uso da televaliação, instituto, instituído no inciso 1 da portaria do artigo 1, certo? Da portaria de número 1, do dia 26 de janeiro de 2022. Esta portaria entra em vigor na data desta publicação, portanto hoje, assinado, diretor de benefícios de relacionamento cidadão Sebastião Faustino de Paula e secretário de perícias médicas federais Álvaro Fritz Fagundes. Então, a partir de hoje, esse tipo de experiência piloto não está mais ativo. Por que, será? Não deu certo? Não sei. Só sei que isso é válido até hoje, dia 4 de maio de 2022, estabelecido nas cidades, nos municípios, qual estava sendo feita essa experiência piloto. Tá bom? Então, como vocês continuam vendo aqui, a partir de hoje, perde aí a validade da experiência piloto através de televaliação, né? Para perícias médicas aí federais. Um grande abraço, que Deus abençoe e até o próximo vídeo.